Saudações amigos do Código de Música, estamos aqui de novo para aprender mais uma música. Eu trouxe uma música interessante de um filme, o filme do Mágico de Oz, ok? É uma balada, o gênero é um gênero canção-balada, tem essa conotação aí, balada, para quem não sabe, é um gênero que tem letra e a harmonia que é acompanhada por um instrumento harmônico, enfim. Mas nós vamos fazer aqui um acompanhamento com a mão esquerda e melodia na mão direita. E aí assim, dando continuidade para aquele, lá no módulo 3, onde eu falo sobre os acordes abertos, acordes fechados, exercícios para a mão esquerda, para tocar as cifras, para a gente adequar, fazer uma figuração para as cifras, para cada acorde, ok? Então é isso, vamos dar uma olhada na partitura? Então aqui nós temos uma partitura que é do songbook, realbook, na verdade. Como é uma peça, uma composição, uma canção norte-americana, ela está dentro desse universo dos realbooks, que são como se fossem os standards de jazz, né? Tem várias peças ali nesse realbook. E aqui a gente está percebendo, então, uma cifra um pouquinho diferente da cifra comum, comumente utilizada no Brasil, né? Nós percebemos, tem um... Logo no primeiro compasso, no primeiro acorde, nós temos já aí um triângulo, certo? Esse triângulo aí, ele significa que a sétima, essa sétima que vem logo depois do triângulo, é uma sétima maior, certo? Para quem não está acostumado aí, então, a gente vai interpretar isso como uma sétima maior, ok? Um acorde, então, de mi bemol maior com sétima maior, né? Falando da composição em si, percebemos que ela tem duas partes. Essas duas partes, elas são facilmente identificadas através dos ritornelos novamente, correto? Que acontece no final do segundo sistema, né? O compasso que tem um mi bemol sétima maior e fá menor com baixo, fá bem menor sétima com baixo em si bemol. E aí a segunda casa, que é mi bemol com sétima maior. Essa composição aqui, ela é de nível iniciante para intermediário, já temos algumas dificuldades, mais do que, por exemplo, no leãozinho que tocamos anteriormente, né? E a tonalidade que tonalidade temos, mi bemol maior, fácil, né? Bom, tanto o A quanto o B iniciam em mi bemol. Então, não temos aí uma grande variação em termos de tonalidade. Entra na tonalidade A e a tonalidade B, correto? Bom, vamos então a parte A, tocada lentamente. A, tocada lentamente. A, tocada lentamente. Ok, então, a partir da parte do Real Book, né? Que a gente tem, então, melodia escrita e cifra, que a gente vai fazer aqui com a mão esquerda. Eu realizei, então, isso. Eu realizei a mão esquerda e escrevi. Aí vocês puderam acompanhar, então, na parte lenta, a parte escrita, né? Com as duas claves, a mão direita e a mão esquerda. E aí, então, a mão esquerda, ela está sendo arpejada o tempo inteiro, né? Com, geralmente, com quatro notas. Aí a gente tem uma harmonia bem tetrádica, né? Por isso que eu acho que essa já é uma composição mais, assim, um pouco mais completa, né? Uma composição, um arranjo um pouco mais desenvolvido, nível intermediário aí. Então, por exemplo, o primeiro acorde, vamos falar um pouquinho de harmonia aqui agora. É essa daqui, esse Mi bemol, né? Maior com sétima maior. A gente pode deixar a sétima maior, né? Um tom abaixo da própria tônica, né? Do Mi bemol aqui. Se ele tem um tom, Ré bemol. Esse acorde com sétima maior aqui, né? É um acorde muito bossa nova. E aí o bossa nova tem uma relação muito próxima, né? Com o Cool Jazz e toda essa parte de canção americana. Bom. Então, esse é o primeiro acorde. O segundo acorde com dó menor, com sétima. Antes de a gente arpejar, seria bom a gente tocar tudo, né? Isso é muito importante. Porque tocar o acorde, tocar as cadências, a sequência, a progressão harmônica, ela é super importante para você se adequar à própria sonoridade de cada acorde. Como é que você vai achar a melhor sonoridade para cada acorde. Ou seja, que notas são mais importantes, né? Como é que você vai criar essa sonoridade? Se você tocar muito forte, não vai ficar legal. Vai ficar estranho. Então, você vai achar aqui uma sonoridade legal, ok? Vamos fazer essa, mais uma vez aqui, só a mão esquerda. Acompanhando com a partitura esses acordes. Mais uma vez, lentamente, só a mão esquerda, tá? Acompanhando com a partitura. Ok, então tem alguns detalhezinhos aqui para a gente dar uma olhada, né? Até o compasso 3, eu fiz tudo em posição fundamental, certo? Então, começamos em Mi bemol, Dó menor e Sol menor, indo para o grave, né? Então, Mi bemol. A gente fez aqui, eu toquei só os baixos de cada acorde, ok? E depois, então, atenção para esse Mi bemol 7, que é um Mi bemol que só está no quarto tempo, não está no terceiro tempo, né? Todos os outros, eles são feitos no terceiro tempo, né? A gente tem um 4x4, então o primeiro e o terceiro. Esse aí, atenção, que então ele vai ser tocado apenas no quarto tempo. Então, vai ficar importante a gente também fazer esse exercício aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Ok? Sempre contando, essa contagem é muito importante. Você vai tornar um bom músico se você verbalizar, verbalizar mesmo, né? Às vezes a gente tem vergonha e tal, fica meio assim. Mas quanto mais você verbalizar a contagem e você internalizar ela, melhor. Isso aí é super importante, viu? Isso até é uma técnica, por exemplo, do pessoal de dança, né? A dança e a música estão sempre muito conectadas, assim, porque trabalha com o ritmo. O ritmo e o corpo, né? A gente está aqui trabalhando com o dedo, os dedos com a mão, né? Que também, né? Dá pra dizer que é o corpo, então. A música, ela tem essa relação muito próxima com o corpo, com a dança, o ritmo. Então, quanto mais a gente poder verbalizar e fazer uma coisa unificada, né? De tanto falar, quanto tocar, quanto, enfim, se expressar ali, é importante, ok? Então, voltando aqui, esse acorde que eu parei aqui, né? O sol menor e o dó, que está no final do primeiro sistema aí. Ele... eu estou fazendo um pouquinho diferente aqui do que está escrito. Ele não está na posição fundamental, como os outros. Eu estou fazendo ele na posição de segunda inversão, com a terça, a quinta no baixo. Então, com essa inversão, fica muito fácil a gente fazer uma conexão entre o acorde de sol menor e o acorde de dó, ok? O acorde de dó 7, né? Sol menor com 7 e dó 7. Por quê? Temos duas notas em comum. O si bemol e o sol, ok? E no baixo, nós temos aqui no baixo e no tenor, né? Nós temos o ré e o fá. E esse ré e fá caminham para o dó e para o mi, ok? Você pode improvisar isso da maneira como você quiser, né? Se você percebeu, lá quando eu toquei o lento, né? Eu até improvisei, assim... Ah, às vezes eu quero botar nota longa aqui, ou eu quero botar nota longa em outro acorde. Aí você pode ficar jogando entre fazer um arpejo e fazer uma nota longa, ok? Isso facilita também na leitura, facilita... Dá um entendimento, você pode pausar, fazer com que a textura fique mais rarefeita naquele momento ali, né? Dá uma respirada, assim, né? Então aqui a gente segunda inversão e libera a posição fundamental para daí ir para o fá menor. Continuando, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o mi bemol lá no grave, né? Tem três mi bemóis com sétima maior nesse A. Então, percebam que eu coloquei o primeiro e o segundo nessa oitava, nessa oitava aqui, e o último nessa oitava aqui. Que aí a gente cria um discurso aí, né? A gente cria um discurso legal onde o grave vai nos trazer uma sensação de pum, cheguei, né? Terminou o A. Chegamos num ponto importante aí, ok? E atenção para esse terceiro e quarto tempo do segundo compasso do segundo sistema. Nós temos três acordes, ok? Três acordes nesse compasso, que é o mi bemol sétima maior, sol, dó e fá. O que eu fiz aqui? Como a gente não tem uma... Não temos aqui uma... Tempo, até teríamos como fazer rápido, né? Esses acordes. Aqui fica estranho, porque essa música é toda lenta, é uma composição que demanda tempo. O que eu fiz, então? Eu tirei só fundamental e terça do sol menor e fundamental e terça do dó. Então, sol menor com sétima, na verdade, eu só usei as duas primeiras notas. Só as duas primeiras notas. Depois, só as duas primeiras notas que seriam do dó sete. Então, dó sete, dó e mi. E aí até fica bonito, né? Junto com a melodia. Temos aí, ó. Olha que bonito esse movimento. Aí. E aí, segue. Bom, e esse último acorde aqui, eu consigo tocar o si bemol aqui e o dó ao mesmo tempo. Mas tem gente que não consegue. E aí, no caso, a gente tem um tipo de arpejo que é bem comum no piano, assim. Especialmente para quem tem mão menor, assim, né? Para você conseguir alcançar essas notas aí, você vai tocar o lá bemol. Você pode fazer isso aqui. É um movimento, ó. Você vai usar o antebraço também, né? E esse movimento aqui, ó. Esse movimento lateral, né? Para você conseguir chegar lá, ó. Só com esse movimento eu vou conseguir, ó. Que aí sai daqui para cá, ok? Ó. Sai daqui para cá. Então, ó. Finalizando aqui, né? Do fundo, né? E aí, para. Faz um arpejo rápido, né? E aí, o que é importante aqui, na melodia, acho que não tem mistério em relação ao dedilhado, certo? Mas, vamos observar que essa melodia, ela é muito interessante, assim. Porque ela começa com uma oitava, né? Então, a gente começa do lá, um salto de oitava. Desculpa, do mi. Mi, mi. E aí, começa a descer. Olha só que interessante. E já chegamos até o... Usamos mais quatro notas aqui. Temos quatro notas aqui, a partir do mi, do agudo até o si bemol, certo? Volta para o mi de novo. Dó, si. E aí, nota longa. Paramos no si bemol. E aí, vem o dó lá. Esse lá aqui vai descendo. Vai descendo. E desceu. No total, a gente tem como se fosse um esqueleto aqui, onde tem notas importantes, notas longas, que vão fazer essa descida. Olha só que interessante. Nós vamos ter aqui, então. Oito. Então, pararam. Já chegamos no dó. Já chegamos no... Passou pelo lá. Passou pelo sim. Então, pam, pam, pam. Pam, já foi, né? E aí, passou aqui, sol. E aí, depois... Então, recapitulando aqui, né? Nós temos essa questão do esqueleto, ó. Que vai fazer... Que vai fazer com notas de embelezamento, com notas que são... Que não são tão principais. E aí, essa descida. Ok? Vamos agora, então, a parte B, onde é a parte de contraste. Ok? Vamos para o lento dela. Ok, então, temos aí um B super curtinho. Um B que vai adensar ainda mais a textura. Que vai ter mais notas na mão direita. E aí, por adensar na mão direita, a gente pode fazer uma coisa mais tranquila na mão esquerda, com nota parada. Então... E aí, depois que a gente insere os arpejos na mão esquerda. Atenção, que aqui eu fiz uma modificação na harmonia, né? No terceiro compasso do B, onde tem sol menor com sétima em dó. Esse dó, ele está com baixo em sol. Então, de novo, aquela mesma história da condução das vozes. A gente tem aqui o sol e o si bemol, que mantém-se no dó 7. E o ré e o fá que descem para dó e mi, né? A gente já fez esse movimento lá no começo, lembram? Onde eu tinha esse daqui, ó. É a mesma coisa. É sol menor com sétima em dó 7. Só que a condução está nas vozes de baixo, nas vozes de baixo, tenor. Agora não. Agora a gente tem uma condução onde está no soprano e na contra-alto. Que desce. Isso é interessante, né? Quando a gente for fazer um arranjo, sempre está utilizando diversas inversões e cadências. Então, você pode usar aqui um outro exemplo, né? Vou acrescentar aqui, por exemplo, esse daqui. A gente ainda está em sol menor, certo? Sol menor. Com sétima no baixo. Olha só. Dó 7. Isso é super importante para a música popular brasileira, para a música popular norte-americana. Isso se chama 2-5-1, né? Lá no exercício de... Nas aulas de harmonia, você vai ver isso. Então, ó. Que resolve para cá. Essa é uma possibilidade de 2-5-1. Só em sol menor e dó. Outro exemplo, né? Com a quinta no baixo aqui, do sol menor. Ré. Resolve para cá. Outra possibilidade. Aqui. Aí as vozes do meio vão se movimentar. Ok? São várias opções, ó. Isso aqui a gente pode mapear de diversas maneiras, né? Se você não está entendendo nada, vai lá. Tem a parte que o professor Farofa, ele fala para vocês, ok? Bom, então sabendo dessas questões do 2-5-1, eu dei dois exemplos, né? Como vocês acabaram de ver. 2-5-1, por exemplo, de Sol menor, Dó 7, caindo em Fá. E aí aqui tem outro 2-5-1, né? Que olha só. Fá menor com sétima, mais Si bemol com sétima. Isso é um 2-5-1 de Mi bemol. Que é a tonalidade inicial da música, que é a tonalidade que vai continuar a segunda frase da parte B, ok? Então, ó, podem perceber, prestem atenção aqui mais uma vez, nesse encadeamento, ó. Eu tenho o Sol menor aqui em sétima, né? Fá, Abemol, Dó e Mi bemol. Duas notas ficam paradas e duas notas, elas se movimentam em Si bemol e Ré, ok? E aí, olha só, daqui, a gente tá aqui, então, com acordes de Si bemol 7 com baixo na quinta, né? Ele vai... essas duas vão se manter e vai caminhar pra cá, ok? E outro detalhe que eu gostaria que vocês dessem uma olhada é essa parte aqui final em que eu coloco outras notas dos acordes na mão direita. Eu vou pegar aqui desse Lá menor com sétima, bemol 5, esse acorde aqui, certo? Um acorde que tá aqui, e eu tô fazendo ele invertido. Eu tô fazendo ele com o baixo em Mi bemol. Isso tá escrito na pastura, vocês podem dar uma olhada nisso, né? Mas ele tá invertido, esse acorde. Ou seja, ele tá na segunda inversão, né? Quinta no baixo. Justamente a quinta bemol. Porque logo em seguida, ó, vai ter um Ré 7. Aí é outro 2 5, só que esse 2 5 aí, eu tô botando um bemol 9, que é esse Mi bemol, correto? Tá bem, bem dissonante. E aí, só menor, dó. O mesmo, os mesmos 2 5 que a gente tem na parte anterior, né? Na frase, no final da frase anterior, né? Que são os 4 primeiros compassos e depois 4, mais 4 compassos. Então, a gente tem um... Aí esse B, ele é constituído de 4 4, né? São duas frases de 4, ok? E aí, o que eu fiz aqui, pegando do Lá menor 7, bemol 5, é... A gente faz esses vários arpejos, mas o importante é o voicing. O voicing, ele vai lá pro final, na melodia, se a gente vai usar essa última nota, a nota da melodia. Ou seja, só menor... É o Dó... Desculpa, é o Ré mesmo, né? Aí esse Ré mantém no Dó 7, relação de nona, Dó, Ré, nona. E aí vai pra Fá... E aí, nona de novo... Nesse si bemol 7 aqui. Outra nona... E aí vai resolver na volta do A, que você vai poder fazer improvisando daquela maneira que eu falei, onde você pode fazer arpejo e parou. Arpejo, parou, né? Aí você pode improvisar fazendo uma coisa ou outra ao seu prazer, ao seu gosto, né? Sempre pense em equilibrar essas... Quando faz, quando não faz, ok? Uma outra observação que podemos fazer aqui é em relação a esse finalzinho aqui, onde a gente coloca essas notas, né? A gente tá colocando mais notas do que a gente vinha tocando antes, ao mesmo tempo. Isso faz com que fique mais emotivo, fica mais forte, né? A música fica... E aí você pode tocar mais forte também, né? Pense sempre em criar essas dinâmicas. Volte um pouco atrás no vídeo e ouça como é que eu toco e... Aonde que eu cresço, aonde que eu não cresço. Anote isso na partitura, isso é importante pra você criar... Faça esse exercício. Aonde cresce, aonde não cresce, aonde deixa piano, aonde que é mais forte, ok? Então, eu vou deixar em branco a partitura pra você poder anotar essas questões e atentar o ouvido a ouvir essas variações de dinâmica, ok? Então é isso, pessoal. Eu trouxe mais essa canção aqui, que a gente faz aí a melodia e acompanhamento na mão esquerda. Desse combo de aulas aí que eu tô planejando mais pra frente também trazer composições onde a mão esquerda vai fazer esses arpejos e a melodia na mão direita. Então teve o leãozinho e agora é essa over the rainbow, né? Depois a gente vai trazer outras composições, como eu falei naquele vídeo. É ilimitado, também há uma certa dificuldade em trabalhar a mão esquerda, né? Lembrando sempre em cuidar da postura da mão esquerda. Sempre imaginar que precisamos ter... Pensar que tem uma bola aqui embaixo, né? E aí a gente precisa ter essa mão curvada, exatamente, e esses ossos aqui aparecendo. Isso tá lá na nossa primeira aula, na minha primeira aula, no caso, né? Porque isso é importante pra não machucar a mão. Isso daí com o tempo, quando você precisa tocar mais forte e tal, isso vai machucando a mão. Então, atenção na sua postura de mão, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.